Olá, damos início agora a mais uma edição do Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV da Fundação Perseu Abramo, um programa dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Este programa, esta Janela Internacional, está sendo gravado no dia 6 de maio, por volta das 5 da tarde, mas ela estará disponível no site da Fundação e nas redes sociais a partir do dia 8 de maio, quarta-feira, por volta das 15 horas. E logo em seguida, no dia 10 de maio, sexta-feira, e no dia 11 de maio, sábado, nós estaremos realizando, aqui na sede da Fundação, um seminário dedicado a debater acerca da Revolução dos Cravos. Esse seminário começa às 18h30, de sexta-feira, dia 10 de maio, quando nós teremos uma mesa intitulada Foi Bonita, Festa, Par? Com Valério Arcari, que é professor do Instituto Federal de São Paulo e militante do PSOL, com Breno Altman, que é militante petista e diretor do portal Opera Mundi, e com José Reinaldo de Carvalho, que é da direção do PCdoB, e presidente do Cebra Paz. Muito bem, no dia 11 de maio, que vem a ser um sábado, nós teremos pela manhã uma mesa intitulada O Salazarismo, os Militares e a Revolução. Nós contaremos com Lincoln Seco, que é professor da USP, com Inholi Ilíada, que é conselheira da Fundação Perseu Abramo, e a coordenação do Nabil Bonduque, que é arquiteto e conselheiro também da Fundação. E, finalmente, na tarde de sábado, nós teremos o encerramento do seminário com a presença de três convidados internacionais. Com o Bruno Dias, que é membro do Comitê Central do Partido Comunista Português, com Isabel Moreira, que é deputada do Partido Socialista, e com a Joana Mortágua, que é deputada do Bloco de Esquerda. Então, de conjunto, nos dias 10 e dia 11 de maio, a gente vai ter aqui na sede da Fundação e transmitido pelas redes sociais um evento importante para debater a Revolução dos Cravos, ocorrida em 1974, em Portugal. Também com o objetivo de debater este episódio, nós temos sempre, no final das nossas edições do Janela Internacional, a gente tem convidado também pessoas para falar sobre o tema. Foi assim no programa anterior e vai ser assim de novo nesse programa, onde nós teremos um depoimento do José Augusto Esteves, que também é do Partido Comunista Português. Bom, mas antes desse depoimento, que é a segunda parte desta Janela Internacional, a gente vai fazer aquele tradicional panorama acerca da situação em vários pontos do mundo. Vou começar pela Argentina. Na Argentina, seguem as manifestações populares em rejeição às medidas econômicas e fiscais do governo Milley, do cavernícola deles. As manifestações de 1º de maio foram multitudinárias. Na coletiva de imprensa que os sindicalistas fizeram na sede da Central-Geral dos Trabalhadores, foi dito que a Argentina estava mal e agora está pior. No dia 6 de maio, ou seja, hoje, quando eu estou gravando o programa e anteontem, para vocês que vão estar assistindo o programa no dia 8, começou a greve nos setores do transporte aéreo, terrestre, portuário e marítimo. No dia 9 de maio, portanto, no dia seguinte, ao momento que vocês estiverem assistindo a esse programa, está sendo chamada uma segunda greve geral e há também uma mobilização nos portos de exportação de produtos agropecuários. Enfim, a classe trabalhadora argentina está em luta. Está em luta porque não está aceitando a ofensiva neoliberal desencadeada pelo governo Milley. Toda a nossa solidariedade aqui a los hermanos. Queria falar também do Equador. A situação do Equador segue gravíssima. Há um decreto estabelecendo estado de emergência em cinco províncias por conta de questões de segurança pública, no dizer do governo. E, em paralelo, segue também a crise política. Um aspecto dessa crise política tem a ver com a prisão do Jorge Glass, que foi vice-presidente do Equador e foi preso. E foi, posteriormente, sequestrado quando ele estava abrigado na Embaixada do México. Vocês devem lembrar desse episódio que nós comentamos aqui. Muito bem, um grupo de personalidades ibero-americanas Alberto Fernandes, que foi presidente da Argentina, Ernesto Samper, que foi presidente da Colômbia, Evo Morales, que foi presidente da Bolívia, Rafael Correia, que foi presidente do Equador, José Luiz Rodrigues Zapatero, que foi presidente da Espanha, o equivalente a primeiro-ministro, o Jorge Arreassa, que é secretário executivo da ALBA, TCP, o Adolfo Pérez Esquivel, prêmio Nobel Argentina, e o cantor e compositor cubano Silvio Rodrigues, entre outros, assinaram um abaixo-assinado, pedindo a liberdade do Jorge Glass. Queria falar também da Colômbia. No dia 1º de maio, na Colômbia, o presidente Gustavo Petro anunciou, no ato de 1º de maio, um ato também multitudinário, ou seja, com multidois assistindo, que a Colômbia rompia os laços diplomáticos com Israel. O comunicado oficial do rompimento foi entregue ao embaixador de Israel no dia 3 de maio, sexta-feira passada. Claro que os serviços consulares vão ser mantidos. essa deterioração da relação entre Israel e Colômbia vem de antes, está certo? E incluiu, é importante dizer, o fato de que a Colômbia era um país com muitas relações com Israel nos governos de direita. E essa relação incluía a compra de armas. E o governo da Colômbia, em fevereiro, suspendeu a compra de armas após aquele episódio em que o Exército de Israel metralhou civis que buscavam alimentos nos caminhões da ajuda humanitária. O Exército de Israel metralhou muita gente, o tempo todo bombardeou, assassinou muitos civis, mas aquele episódio foi particularmente chocante, porque era óbvio ali que a intenção era matar civis. E é importante esse episódio porque é um exemplo que deveria ser seguido pelo Brasil. Recentemente, o Exército Brasileiro fez uma licitação vencida por Israel e cá entre nós o governo brasileiro deveria suspender essa licitação e não fazer a compra, porque na prática significa que dinheiro dos contribuintes brasileiros está sendo dado a um governo e a um Estado genocida, que está praticando um genocídio nesse exato momento. Voltando à Colômbia, trata-se, portanto, do segundo país da nossa região, o primeiro foi a Bolívia, a romper relações diplomáticas com o Estado de Israel. Passemos agora aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão vivendo uma onda de ocupações de universidades. Os estudantes de muitas universidades estadunidenses estão ocupando as suas universidades, os seus locais de estudo, como parte de um protesto em favor da Palestina. Como todo mundo sabe, o Congresso dos Estados Unidos recentemente aprovou um pacote de ajuda à Ucrânia, à Israel e à Taiwan. Isso é um dos aspectos que levou a essa onda de mobilizações, particularmente dos estudantes estadunidenses. E o gravíssimo é que em várias dessas universidades as forças policiais foram chamadas para desmantelar os acampamentos e expulsar os estudantes. Milhares de pessoas foram vítimas dessa ação policial. Há muitas pessoas presas, inclusive professores, membros de reitoria, etc. Óbvio que várias camadas, o establishment dos Estados Unidos tem responsabilidade nisso, desde a cúpula de algumas universidades até o governo Biden. E o Trump, que fez questão de dar uma declaração dizendo que a repressão aos estudantes que estavam na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, a repressão policial àqueles estudantes, teria sido, entre aspas, uma coisa linda de se ver. Muito bem. Não é o único país, os Estados Unidos não são o único país onde estão ocorrendo manifestações estudantis pró-Palestina. É o caso também da Alemanha, da Austrália, do Canadá, da França, da Irlanda, do México e da Suíça. E esperamos que, aqui no Brasil, nossos estudantes comecem a fazer o mesmo. É importante prestar solidariedade aos estudantes estadunidenses. Ainda nos Estados Unidos, vale a pena dizer que, no dia 1º de maio, a Câmara dos Representantes, ou seja, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados, aprovou uma lei de consciência sobre antissemitismo, adotando ou adaptando a definição de antissemitismo proposta pela Aliança Internacional para a Lembrança do Holocausto. Um dos congressistas atacou essa legislação dizendo que, segundo essa definição genérica de antissemitismo, poderia ser considerado antissemitismo acusar uma pessoa de ser mais leal a Israel do que aos interesses do seu próprio país. Seria antissemitismo, segundo essa lei, comparar a política israelense contemporânea a aspectos da política adotada pela Alemanha nazista. Seria antissemitismo falar do lobby sionista nos meios de comunicação. ou seja, na prática, é como se eles aprovassem uma lei que os eximisse da crítica pública. Muito bem. O próprio Bernie Sanders deu uma declaração recente que foi divulgada sob forma de vídeo no Brasil de fato, jornal brasileiro, em que ele diz, olha, não é antissemitismo acusar o Benjamin Netanyahu de ser responsável por crimes que estão sendo julgados pela própria justiça dos Estados Unidos. Não é antissemitismo dizer que eles estão praticando um genocídio em Gaza. É simplesmente a verdade. Muito bem. O fato é que esse tipo de legislação é parte dos instrumentos jurídicos que estão sendo utilizados para reprimir os estudantes nas universidades. Ou seja, dizer que você é a prova palestina é considerado por alguns como um ato antissemita. Vejam a que ponto nós estamos chegando. Como já disse um dos dirigentes da FEPAL aqui no Brasil, o maior antissemita do mundo hoje é o Estado de Israel que está praticando um genocídio dos palestinos que do ponto de vista histórico são semitas. Muito bem. Vale dizer que o próprio Netanyahu o carneceiro Netanyahu não dá a mínima para esse tipo de debate. Ele recentemente no dia 1º de maio disse que a ação que o Tribunal Penal Internacional está movendo contra ele não tem a menor importância porque Israel não assinou o acordo que criou o Tribunal Penal Internacional e portanto ele não está sujeito à sua jurisdição. Acerca especificamente de Israel vale a pena acrescentar que agora no dia 5 de maio o gabinete do Benjamim Netanyahu do carneceiro votou unanimemente pelo fim das operações em Israel da rede Al Jazeera que é uma rede do Catar. A rede Al Jazeera operava no Estado de Israel e portanto a decisão do gabinete do Benjamim Netanyahu é que não poderá operar mais. É verdade que essa decisão que o gabinete tomou não estipula a data mas é mais uma das medidas que o governo de Israel está adotando para fechar as vozes que denunciam não só o massacre sobre a população palestina mas também que denunciam a existência de uma oposição dentro do próprio Estado de Israel às ações do governo Benjamim Netanyahu. Falemos agora muito rapidamente da Turquia a Turquia anunciou que vai aderir ao processo que foi iniciado pela África do Sul contra Israel junto à Corte Internacional de Justiça e no dia 2 de maio a Turquia anunciou que suspendia o comércio com Israel isso é também de novo um bom exemplo do mesmo jeito que é um bom exemplo o governo da Colômbia ter decidido romper relações diplomáticas e antes ter decidido não comprar mais armas de Israel um bom exemplo para nós aqui no Brasil também é um bom exemplo essa atitude da Turquia de suspender o comércio ou existe um boicote internacional contra o Estado de Israel ou será muito mais difícil parar a carnificina é vale dizer que nesses dias está se discutindo um novo acordo de paz e o grupo Hamas disse que está de acordo com a proposta que o Egito lhe apresentou e agora a bola está com Israel vamos ver aí nesses próximos dias se o governo de Israel vai aceitar o tratado o acordo a definição de paz ou se vai continuar com o genocídio falando agora da Rússia há toda uma discussão na Rússia sobre a necessidade de superar o dólar como principal moeda de negócios internacionais e na opinião do dirigente do Ministério das Relações Exteriores da Rússia o Sergei Lavrov é muito importante que o próprio BRICS crie ferramentas financeiras próprias e torne-se independente do dólar o que inclui a criação de um sistema internacional de pagamentos independente que não seja como o SWIFT controlado por alguns o Donald Trump respondeu a essa posição da Rússia ameaçando com sanções os países que reduzirem o uso do dólar nas suas transações comerciais ou seja esse Donald Trump de maneira direta confirma algo que muita gente vem dizendo que os Estados Unidos usam o dólar como um pedágio ou seja ele quer obrigar as nações a adquirir a moeda americana para fazer transações com outros países com os quais a transação poderia ser efetivada diretamente veja o caso da relação entre Brasil e China tem uma relação comercial imensa e simplesmente é possível que os produtos trocados na mesma quantidade sejam contabilizados e pagos em moeda nacional não é necessário adquirir o dólar para usar o dólar para comprar produtos em um terceiro país é necessário usar o teu dólar para comprar produtos no país que usa o dólar como moeda mas os Estados Unidos querem impor impor a necessidade das pessoas usarem o dólar então aí chega a ser didático se você não usar o dólar eu vou te sancionar muito bem falemos agora da Ucrânia o chanceler Mauro Vieira ministro das relações exteriores do Brasil esteve na Suíça e nessa ocasião o Brasil foi convidado para participar de uma cúpula sobre a situação ucraniana essa cúpula está programada para acontecer nos dias 15 e 16 de junho e o Brasil disse que aceitaria o convite se a presença da Rússia for garantida a questão é que tudo indica que o governo russo não vai participar dessa cúpula uma vez que na opinião do governo russo a Suíça não é neutra no conflito finalmente como parte desse panorama é bom registrar que uma delegação parlamentar brasileira chegou recentemente a Washington esteve perdão recentemente em Washington para participar de uma série de iniciativas essa delegação ficou nos Estados Unidos até o dia 2 de maio foi liderada pela deputada Elisiane Gama do PSD e contou com a presença do senador Humberto Costa dos deputados pastor Henrique Vieira Rogério Correia Jadira Feghali Rafael Brito e outras pessoas que participaram da delegação a viagem incluiu uma reunião com a secretaria executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos reunião com parlamentares estadunidenses como é o caso da Ocasio Cortez Bernie Sander Susan Wilde Jim McGovern Kanlage Ardove Corey Bush Shui Garcia uma reunião também com o Jamie Haskin e com outros integrantes da CPI do Capitólio que está exatamente investigando aquele ataque dos trumpistas ao Capitólio para tentar impedir a confirmação da vitória do Biden e houve uma série de outros eventos uma série de outras reuniões que essa delegação fez nos Estados Unidos evidentemente é muito importante que se denuncie internacionalmente inclusive que se denuncie nos Estados Unidos o bolsonarismo à extrema direita intentou na golpista de 8 de janeiro de 2023 é importante retribuir a solidariedade que vários desses parlamentares inclusive em certas ocasiões integrantes do governo Biden deram ao governo brasileiro é importante dar solidariedade também no que diz respeito a investigar e condenar intentou na golpista de 6 de janeiro de 2021 lá dos trumpistas assim como é importante que alguns dos integrantes da delegação tenham demarcado com aquilo que o Elon Musk tem dito mas evidentemente nós aqui não compartilhamos da crença de que possa haver uma unidade transcendental entre a elite dos Estados Unidos o governo dos Estados Unidos e o governo brasileiro na defesa da democracia assim como também nós não temos a menor expectativa de que a organização dos Estados americanos seja uma instituição comprometida com a defesa da democracia basta lembrar o que ela fez no caso do golpe contra o presidente Evo Morales na Bolívia assim como também não dá para imaginar que uma figura como o Biden seja um parceiro numa frente democrática internacional para enfrentar a extrema direita na verdade o Biden usa a expressão democracia e promove a famosa cúpula da democracia como parte da sua linha política de dizer que o mundo está separado entre os Estados Unidos e os que se alinham com os Estados Unidos e as autocracias né China Rússia etc não é essa a nossa posição e evidentemente qualquer aceno nesse sentido contradiz o bom senso né a história dos Estados Unidos não é a história da defesa da democracia né bom é isso que nós teríamos a dizer a gente vai buscar trazer aqui no programa algum dos que participaram dessa viagem para que também dê o seu ponto de vista e conte mais sobre como ela foi fiquem agora com José Augusto Esteves que vai nos falar um pouco mais sobre a revolução dos cravos de 1974 em primeiro lugar a revolução de Abril foi uma revolução libertadora uma revolução emancipadora uma revolução libertadora porque para quem nasceu depois do 25 de Abril portanto quem nasceu há 50 anos para cá naturalmente que precisa de saber o que é que existia em Portugal e em Portugal existia uma feroz ditadura uma ditadura que nós caracterizávamos como uma ditadura terrorista dos monopólios uma ditadura que servia um escasso número de famílias uma ditadura que servia essencialmente sete grandes grupos económicos uma ditadura que acabou por criar uma dificuldade muito grande ao nosso povo grandes atrasos em todos os domínios no plano económico no plano social e que teve ainda por cima digamos uma desenvolveu uma feroz uma feroz perseguição a todos os democratas a todos os antifascistas porque se tratava de uma revolução se tratava de uma ditadura fascista a todos aqueles que se opinham a ditadura nós vivemos uma situação muito complicada durante 48 anos foi uma 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 ditadura que enclosurou milhares de portugueses muito violenta e que portanto a nossa revolução é em primeiro lugar uma revolução libertadora porque nos libertou de uma ditadura que de facto causou grandes problemas a todo o nosso povo e nesses problemas está sem dúvida nenhuma o facto de ter durante esses anos da ditadura perseguido violentado aprisionado torturado milhares de portugueses depois a nossa revolução podemos dizer que foi uma revolução também antimonopolista e anticolonialista trata-se de facto de uma revolução emancipadora porque é uma revolução conduzida com as suas particularidades conduzida no sentido de fazer grandes transformações no plano económico no plano social no plano cultural e que naturalmente motivou levou a que fosse possível alterar substancialmente as alterações as relações e as toda a nossa economia toda a estrutura da nossa economia que estava muito concentrada em sete pontos económicos que conseguiu grandes conquistas em todos os planos inclusive no plano laboral no plano democrático e portanto além das amplas liberdades é também uma revolução que vai por fim ao domínio colonial português portanto é uma revolução por um lado libertadora por outro lado antimonopolista por outro lado anticolonialista por esses factos por um lado porque libertou por outro lado porque conduziu toda uma uma ação que vai de alguma forma liquidar todo o sistema monopolista em Portugal e também porque leva à libertação também contribui para que os povos das antigas colónias assumissem a independência quando fim a uma guerra de treze anos esta revolução tem uma particularidade aliás tem muitas particularidades mas uma delas é ter sido realizada sem que houvesse um poder revolucionário foram as massas populares em aliança com os militares progressistas que conduziram todo o processo de conquistas que a revolução permitiu portanto esse processo é um processo que vai criar condições para que a democratização da sociedade portuguesa se fizesse de forma acelerada em cerca de 18 ou 20 meses e que permitiu de facto amplas amplas conquistas essa essa relação essa fusão que a revolução conseguiu entre militares progressistas e um povo em luta é uma das particularidades da nossa revolução e ela permitiu de alguma forma sem ter sem que os revolucionários tivessem poder político que havia era um poder contraditório onde existiam forças progressistas mas também havia muitas forças conservadoras permitiu de facto por exemplo nacionalizar a banca nacionalizar setores básicos da economia permitiu desenvolver numa parte do país particularmente na zona do latifúndio mas também no latifúndio com importantes alterações estruturais também na economia dos campos permitiu fazer a reforma agrária e portanto foram foram foi a ação das massas essa particularidade da nossa revolução que permitiu sem ter um poder político avançar muito mesmo fazer implodir o projeto neoclonial que existia por parte de alguns dos principais dirigentes da política direita e da contra-revolução que também assumiram parte do poder em Portugal portanto foi de facto uma revolução também que desde o início se confrontou com poderosos inimigos que estavam também no poder inimigos que convergem numa ampla aliança onde estão também presentes forças da social democracia e que desenvolvem uma ação que tenta travar através de vários golpes tenta travar a revolução e tenta impedir que as conquistas que o povo português aspirava pudessem ser concretizadas aliás é uma contra-revolução caracterizada também por ser camaleónica é uma revolução que tem uma contra-revolução que tem uma postura duplice que fala para o povo enganando dizendo que está com a revolução com as conquistas democráticas que quer que quer de facto até o socialismo mas depois age exatamente ao contrário tentando golpes e foram quatro contra-revolução portanto este este processo revolucionário não foi apenas um ato não foi apenas um levantamento militar é uma revolução que resulta de um levantamento popular simultâneo com um levantamento militar esta 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 revolução vai ter de facto ao fim de 18 meses uma alteração substancial porque muda a correlação de forças face ao último golpe contra-revolucionário que é feito ali por volta de 25 de novembro de 75 onde toda a ação desenvolvida depois de uma situação violenta de terrorismo de bombismo durante muitos meses por parte da direita reacionária e conservadora muito ligada com o antigo regime fascista mas também em aliança com forças da social democracia que vão conseguir dividir por um lado o movimento das forças armadas e por outro lado vão dividir também de alguma forma o movimento popular embora no fundamental o movimento popular tivesse sido salvaguardado dessa ofensiva e tivesse permanecido de alguma maneira intacto graças à posição assumida pelo PCP que fez todos os esforços para que se conseguisse negociar uma situação política e contrariasse toda a tendência que havia de no fundo romper com a revolução travar a revolução e tentar fazer retroceder todas as suas conquistas de facto as massas populares têm um papel extraordinário na revolução essa aliança povo-MFA com o motor da revolução é outra das suas particularidades que também é um papel muito importante e apesar da contra-revolução ter vencido e alterado a correlação de forças ali em 25 de novembro de 75 18 metros depois a verdade é que ainda teve força quer o movimento de massas quer também as forças democráticas que estavam com a revolução tiveram força para conseguir aprovar uma constituição uma constituição que é reflexo das conquistas da revolução feitas e realizadas pelo nosso povo uma constituição que apesar da alteração da colunação de forças a favor da contra-revolução nesse período ainda aponta a perspectiva do socialismo como futuro desenvolvimento do país em relação à segunda pergunta à pergunta que me fazem sobre quais são as conquistas e qual é a herança da revolução hoje bem as conquistas nós consideramos as conquistas do 25 de abril as conquistas que o povo inspiravam são as conquistas da liberdade da instituição da democracia política o sufragio universal e direto o conjunto das liberdades a liberdade sindical a liberdade de manifestação o fim da censura que existia em Portugal o direito à greve que não existia o fim da guerra é outra das grandes conquistas da revolução de abril o melhoramento das condições de vida do povo aquela ação desenvolvida pelas forças populares nesse período é uma ação que conduz a grandes alterações também no plano social aliás uma das características e particularidades da revolução portuguesa é terem sido primeiro contestadas e depois assumidas pelo poder de facto institucionalizou-se o salário mínimo nacional nesse período particularmente conquistaram-se importantes coisas para por exemplo as pessoas mais velhas que não tinham tido segurança social trabalhavam sem ter um serviço de segurança social que lhes permitisse garantir uma reforma a revolução alargou o sistema da segurança social e conseguiu e deu pela ação também das massas populares importantes contribuições para para que milhares de pessoas pudessem receber uma atenção mínima também o direito da segurança social para os restadores da população é uma conquista da revolução o alargamento do direito a férias do subsídio de férias a proteção do desemprego nesse período os direitos laborais eram muito escassos não havia direito à contratação a contratação era em geral limitada também o reconhecimento do direito dos deficientes dos idosos o serviço nacional de saúde não existia nós tínhamos um escasso número de hospitais em geral não públicos eram de eram de eram de particularmente os mais importantes havia um outro público sim os centrais mas a maior parte deles resultavam digamos eram misericórdias eram iniciativas de solidariedade social e de facto a revolução de abril implanta e desenvolve um serviço nacional de saúde que garante serviços de saúde e acesso à saúde à larga maioria dos portugueses portanto um serviço nacional de saúde universal e gratuito coisa que não existia antes da revolução também cria as condições para o acesso à educação e ao ensino para as mais largas massas a maioria do nosso povo uma grande parte do nosso povo era analfabeto só uma minoria tinha acesso ao ensino secundário a revolução vai criar as condições hoje por exemplo a larga maioria dos jovens tem acesso ao décimo segundo ano coisa que não existia nesse período e portanto há uma alteração incomparável entre aquilo que era a educação sobre o fascismo então o acesso ao ensino superior era uma coisa desastrosa era uma minoria a minoria das minorias porque tinha acesso hoje não hoje temos já muita gente no ensino superior também é uma das conquistas da revolução a constituição do poder local democrático é um poder local também com particularidades muito interessantes que são diferentes das particularidades de outros poderes que embora eleitos mas não têm as características que têm o poder local português que é um poder religião plural e participado ele resulta muito também da ação das massas populares nesse período que desenvolveu uma grande ação junto das câmaras que tinham nomeação fascista conseguiram impor digamos poderes provisórios e ao mesmo tempo criaram junto deles comissões de moradores e comissões de participação que lhes permitiram desenvolver logo grandes iniciativas no plano da construção dar resposta a muitas coisas nós tínhamos um país em que a larga maioria da população não tinha acesso a saneamento básico não tinha ligação à água o abastecimento de água só 52% dos alojamentos portugueses já tinham acesso à água 53% praticamente não tinham ligação também ao saneamento tínhamos um número muito também por isso mesmo pelas condições sanitárias pelas dificuldades na saúde tínhamos uma alta mortalidade infantil portanto nós de facto conseguimos também criar um poder local com a revolução que é um poder local participado com o geal em que as massas populares tiveram ali também um papel muito importante a liquidação do capitalismo no Cristo de Estado é uma conquista também da revolução ele depois vai ser posto em causa mais à frente com as revisões constitucionais que em concertação os partidos da social democracia e os partidos da direita o PS e o PSD alteraram substancialmente neste particular a construção da República admitindo portanto quando em causa as nacionalizações que tinham sido efetuadas nomeadamente as nacionalizações do setor básico tanto com um grande com um grande projeto de privatização de quase todas elas praticamente todas elas também muitas alterações e profundas alterações nos campos é outra das grandes conquistas aliás com uma particularidade é que não eram foram 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 tomadas os latifúndios pelos próprios trabalhadores e formaram 500 unidades coletivas de produção que eram eles próprios que as dinamizavam eram eles próprios que as dirigiam e que ainda sobreviveram durante cerca de 14 anos portanto profundas alterações também e estas também com um grande significado que foi a consagração da igualdade de direitos entre homens e mulheres e os direitos dos homens em relação às mulheres tínhamos uma situação inaceitável durante o fascismo era uma situação de subalternidade das mulheres as mulheres praticamente não tinham direitos nem de voto estavam sujeitas digamos do ponto de vista da igualdade a uma submissão total em relação ao homem portanto era do ponto de vista cultural também era uma cultura obscurantista de facto há com a revolução de abril profundas alterações que com também o fim da guerra nos permitem por fim ao isolamento internacional e ao estabelecimento de relações diplomáticas com os países de todo o mundo de facto é um avanço muito grande que a revolução permite então um pouco tempo e foi graças a essa ação a essa fusão de militares progressistas com a grande dinâmica do movimento de massas com a classe operária e os trabalhadores a pequena burguesia urbana amplas camadas antimonopolistas que assumiram digamos como um todo este combate e que transformaram substancialmente a realidade objetiva do país mas também no plano subjetivo porque as revoluções são sempre propícias de grandes transformações de mentalidades e de facto a revolução também traz isso traz a transformação das mentalidades particularmente em relação à forma como víamos o mundo como víamos a sociedade como víamos também esta relação entre homens e mulheres há de facto da parte da revolução uma alteração muito grande no plano objetivo e no plano subjetivo pergunta-nos também quais são as interpretações em relação à revolução tanto da direita como da esquerda bom da parte da direita daquilo que eu já disse se entende que a direita nunca esteve ao lado da revolução dizia que sim que estava mas conspirado e portanto hoje as tentativas de reescrever a história da revolução com falsidades e grandes disturpações e omissões é digamos uma linha condutora por parte da direita que tenta por um lado branquear a ditadura fascista dizendo que ele era apenas um regime autoritário relativamente tolerante e portanto tentam de alguma forma com esse branqueamento também acabar por mostrar que alguns daqueles que serviram o regime fascista e que passavam depois também para as forças de direita que se foram constituindo após a revolução particularmente dos partidos da direita tentando de alguma forma digamos branquear branquear também a sua postura anterior de facto uma das linhas condutoras da parte da direita é a tentativa de reescrevendo a história mostrar que a ditadura não era aquilo que era por outro lado tentam também desvalorizar a resistência ao fascismo porque de facto o único partido que tem uma longa um longo trajeto de resistência juntamente com outros democratas naturalmente antifascistas que participaram mas o único partido que vai conduzir e desde o princípio até a liderar toda a ação da resistência ao protagonista português eles tentam toda a forma tentam diminuir esse papel também diminuir o papel da classe operária dos trabalhadores dos antifascistas que lutaram contra o regime e portanto para evidenciar que ele que iria de Maduro que haveria um caminho gradual e pacífico alguns deles até pensam que particularmente uma ala liberal que nasceu muito próximo do 25 de abril a partir de 69 que alimentou esperanças desse gradual e pacífico caminho para a democracia que nunca foi aceito do fascismo e que se não fosse de facto a revolução se não fosse digamos o levantamento militar seguido o levantamento popular ele nunca teria sido feito eles falam muitas vezes em transição para não falarem em revolução de facto eles visam também criminalizar a ação das forças populares a maior parte das teses da direita em relação a esta questão e em relação à revolução prende-se com a tentativa de fazer crer que todas as conquistas foram de alguma forma particularmente estruturais que foram digamos conquistas que vieram ao arrepio das necessidades das pessoas que são conquistas que foram impostas e que essas conquistas criaram um caos quando na final de contas pelo contrário estas conquistas permitiram salvar a democracia e fazer a economia crescer as conquistas que eles chamavam de progressões revolucionárias voluntaristas exatamente para as demigrir porque aquilo que pensavam era de facto e aquilo que pretendiam era justificar depois as privatizações como vieram a fazer de facto elas foram uma exigência de satisfação de urgentes reivindicações populares e necessidades de desenvolvimento do país porque de facto a sabotagem do grande capital em relação à revolução e nos campos era uma realidade e era necessário travar de alguma forma para salvar a revolução toda a ação contra a revolucionária que a partir das posições que tinham na economia eles desenvolveram lembrar também que hoje estas interpretações contradizem as proclamações desse tempo eu gostava de dizer que as forças da contra-revolução assumiram de facto um papel duplice eles disseram que queriam o socialismo disseram que queriam até a reforma agrária mas depois com a alteração da correlação de forças mostraram que na realidade nem queriam o socialismo nem queriam a reforma agrária nem queriam as nacionalizações e tudo fizeram até para alterar substancialmente o próprio regime democrático portanto fazendo também e mais tentaram a todo o trance manter digamos o domínio colonial português sobre as colórias fizeram todos os possíveis para que os movimentos de libertação não assumissem como assumiram a liderança do processo de libertação no seu próprio país e constituíssem como governos legítimos e representantes dos povos das colórias de facto eles tinham um projeto também neoclonial que foi derrotado e bem derrotado quer pelas forças de lá quer pelas forças de cá no fundo eles tentam negar e descaracterizar aquilo que foi a atuação portuguesa para nós para para o PCP porque só podemos falar no PCP a esquerda tem outras facetas nem sempre nem sempre a podemos classificar como tal face às posições que assumem mas nós e pelas teses que defendem mas da nossa parte nós consideramos que a revolução portuguesa é um dos maiores acontecimentos da nossa história uma revolução que mudou Portugal como já falámos com as suas conquistas mas que também é uma revolução que com essas conquistas e com os valores que delas emanam e com os valores também que criou nos permite de alguma forma digamos partir e ser em uma referência para um projeto de futuro daí que nós valorizamos muito tudo o que a revolução nos deu tudo o que foi possível alcançar naturalmente que nós consideramos que a revolução podia ter ido muito mais longe que a revolução é uma revolução que ficou inacabada que naquilo que devíamos ter avançado foi retrocedido pela ação da contra-revolução por revisões produzidas e também pela ação governativa que se efetuou neste período nestes últimos 40 anos mas é uma revolução que apesar de tudo criou valores que perduram que estão cá que são uma referência para um projeto futuro valores que continuam que emanam dessas conquistas das revisões das experiências que foram feitas que continuam a refletir os interesses da maioria dos trabalhadores portanto nós ao contrário da direita valorizamos muito o papel das massas populares sem elas não era possível termos avançado como avançámos valorizamos muito o processo da revolução portuguesa é um processo que nos dá que nos permite mostrar que é possível com a luta conquistar transformar a realidade dar-lhe o sentido de progresso social económico e cultural porque lutamos portanto neste caso concreto nós em relação à revolução nós mostramos que as liberdades a democracia essas conquistas todas não foram oferecidas foram contestadas e isso é uma grande lição também para os nossos combates de hoje um dos aspectos que mais de facto caracterizou a revolução portuguesa foram foi terem sido levadas a cabo por um poder político revolucionário sem que se tivesse criado um aparelho de Estado correspondente às transculações alcançadas de facto desde a primeira hora que a revolução foi confrontada com este problema portanto nós para nós de facto a revolução portuguesa é uma revolução inacabada muito que abril conquistou permanece vivo particularmente permanecem vivos serviço nacional de saúde muitos direitos laborais e sociais é claro que há direitos que hoje estão mutilados eu falo no serviço nacional de saúde que ainda precisava face às políticas que têm sido desenvolvidas precisa digamos de grandes apoios para se continuar a desenvolver e dar resposta fala na educação também aqui há grandes conquistas mas há hoje também dificuldades temos a noção que em relação a muitos dos aspectos da economia o facto de muitas das privatizações efetuadas terem sido efetuadas e alteradas pelo capital internacional hoje praticamente quase toda a economia os grandes setores estão entregues ao capital internacional e portanto nesse aspecto não são os interesses nacionais que comandam digamos as opções são de facto os interesses egoístas os interesses do capital internacional que determinam as suas opções e as suas decisões e hoje estamos confrontados com políticas de preços estamos confrontados com políticas de desenvolvimento da economia que condicionam também o nosso próprio desenvolvimento é claro que há aspectos que sobrevivem como o poder local temos a própria democracia com algumas limitações particularmente na área das leis laborais onde há de facto muitas limitações e alterações seja no domínio da contratação coletiva seja no domínio da democracia participativa nas empresas seja nas limitações que impõem aos dirigentes sindicais há de facto um conjunto de direitos que estão garantidos outros mutilados mas são uma base também para juntamente com as experiências que temos são uma base com os respectivos valores que Abril deixou e que têm alicerçados na sociedade portuguesa digamos uma base para o avanço de um programa político concreto um programa que nós defendemos de uma democracia avançada um programa onde a democracia seja não apenas política mas também económica social e cultural e nós continuamos assumindo naturalmente o cumprimento da Constituição porque a Constituição nesse domínio assumiu estas vertentes todas estas vertentes que são contrariadas pelas políticas concretas dos governos dos últimos anos e portanto nós temos esta concepção que Abril é uma revolução inacabada é uma revolução que precisa ser continuada nas suas dimensões com um programa político concreto que permita concretizar essa democracia avançada nessas vertentes nessas componentes todas assumindo o cumprimento da Constituição da República Muito obrigado Obrigado